Olá, Francisca. Qual é a tua primeira memória que tens de criança? O meu pai me estar a obrigar a comer sopa com uma colher a dizer abre a boca e eu continuava de boca fechada e um dia ele dizer-me assim, Francisca, e dizer eu, abre a boca e voltar a fechar a boca. Em criança, o que querias ser quando fosses grande? Queria fazer vinhos, chamava-lhe de ser cozinheira de vinhos. Agora que és grande, tens sonhos por conquistar? Claro, e acho que ainda me vejo pequena nesse sentido, porque ainda tenho muitos. Quando é que percebeste que um apelido pode trazer grande responsabilidade? Quando um dia consegui um trabalho numa revista de vinhos em Londres e eu disse, eu não queria que me facilitassem o percurso de entrada e o meu pai disse, quanto muito, essas facilidades trazem muita responsabilidade. Qual foi o melhor presente que já te ofereceram? A vinha da Francisca foi um grande presente, também trouxe muita responsabilidade. Por isso, acho que talvez um anel, que o meu namorado me ofereceu. Essa vinha, a vinha da Francisca, que ainda existe, costumas visitá-la em jeito de ritual de boa sorte para a colheita? Não, não necessariamente a vinha, mas todos os anos entra dentro de um lagar e pisa pé. Qual foi o conselho que o teu pai te deu que nunca esqueceste? Seja boa, acho. Mais do que conselho, os meus pais não me dão conselhos, são exemplos. E ser boa pessoa, acho que... Alguma vez te disseram que o mundo dos vinhos não era para ti, que não era para uma mulher? Não, isso acho que nunca se atreveram. O meu pai e o meu marido são muito grandes. A mulher pode fazer o que quiser, até ser especialista de vinhos? A mulher pode ser o que quiser, sim, sem dúvida. Acho que é muito importante nós não nos fecharmos em caixas, nunca na vida. Abrimos oportunidades para nós próprios. E acho que o meu percurso foi para ir, sim. Nas tuas viagens, sentes que o vinho realmente liga às pessoas? Sim, sem dúvida. Primeiro porque aparecem nos eventos que eu marquei, por isso claramente estão ligados. E depois vão-se embora geralmente felizes, por isso acho que sim. Por mais que viajes ou vivas fora, o Douro é a tua parte segura, é a tua casa? Sem dúvida, indiscutivelmente. O que é que fazes nos teus tempos livres? Vou ao teatro, faço surf, estou com a minha família e com os meus amigos. Três coisas que mais te irritam? Mosquitos. Água com gelo e quando o vinho tinto está muito quente. Para ti, o momento perfeito envolve o pôr-de-sol nas vinhas e um copo de vinho da Quinta Valdana Maria? Nas vinhas, eu acho que mais perto da piscina. Ou seja, houver vinhas à volta, sim. E um copo de vinho tinto de Valdana Maria, sim, mas aí já teria que ter, vou ser muito sincera, é uma pisa de trufas com Quinta Valdana Maria vinha da Francisca. E sempre em companhia. Obrigada, Francisca. Obrigada. Obrigada.